Olá meu irmão, meu nome é Rafa, bem-vindo ao canal, sim, inscreva-se no canal, por favor comentem, eu amo o seu reação, sim, vamos reagir a um vídeo xamã O que é isso? Amém 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 Se vencer de volta, vamos, 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 vamos. Não se levanta você para trás, aqui cada heart está com você, E mesmo no céu, você vai ficar sempre, vamos, vamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL